Boa tarde para todas vocês, vamos chegando nessa live, vamos falar hoje sobre formulação de batom. O batom ele é tido ali como uma maquiagem, né, que pigmenta os lábios, mas ele também tem algumas outras funções, podem oferecer algumas outras funções para o cliente, né, para o consumidor, que seja hidratar os lábios ou então dá algum outro tipo de benefício, né, pode ser incorporado os ativos também, diferentes tipos de ativos. Eu sempre falo assim que foi-se o tempo que um cosmético tinha só uma função, né, o batom era só para colorir os lábios, um hidratante era só para hidratar, foi-se o tempo, gente, que isso ainda era vendível, né, para o consumidor. Hoje o consumidor ele quer o quê? Várias atribuições num cosmético só e que ele ainda tenha uma boa aparência, que ele traga um bom benefício, né, diferente de só aquele propriamente dito que é o principal ali dos ingredientes. Então, gente, o batom, ele é um cosmético, assim, que desde a da Grécia, né, sempre foi muito utilizado pelas mulheres, era muito utilizado em tons vermelhos, né, em tons vermelhos ou tons terrosos. E hoje o que as empresas buscam é um tipo de produto que seja adequado para o clima, né, da região ali que aquele produto vai ser vendido, que nem um cosmético, um batom que é formulado aqui para o Brasil, ele é completamente diferente do que um batom formulado lá para os usuários da Europa, por exemplo. Porque o clima é muito diferente, então isso vai mexer na concentração dos emolientes, vai mexer na concentração dos espessantes. Lá o clima mais frio precisa de muito mais emoliência, né, porque os ingredientes em si vão ficar mais rígidos. Já aqui, com a temperatura mais quente, como aqui no Brasil é um país tropical, a gente acaba usando um pouco mais de espessante para deixar o produto um pouco mais rígido, né, para ele não ter aquele efeito de derreter, derreter todos os ingredientes ali, e não dar uma boa qualidade, né, não oferecer uma boa qualidade para o consumidor. Além disso, vai muito também de cultura, cultura regional ou que seja cultura nacional mesmo, cada país ali, cada região tem uma cultura diferente e isso interfere também nos tons que são usados. Uma outra coisa também que interfere nessa questão aí de região, região, de região dos consumidores, né, é a tonalidade da pele. Então, pessoas que têm o tom de pele mais escuras, elas costumam usar tons mais terrosos e tons mais escuros. Não significa que não usem, né, em outros tons também, mas, teoricamente, tem essa diferença também no tom da pele. É, por muitas vezes, a maioria das consumidoras buscam usar tons da pele que sejam mais parecidos com o tom da boca, né, com o tom dos lábios. E como eu falei para você, é, como eu falei, né, para vocês, os ativos podem ser incorporados ativos ali na formulação para conferir outros efeitos. Tem aqueles efeitos que fazem como se fosse um inchaço na boca, né, que dá aquela percepção dos lábios maiores. Tem também de hidratação profunda dos lábios. Então, tem todos esses atributos que podem ser incorporados no batom, no produto, além da coloração dos lábios, tá? Ah, e falando assim, em relação a essa coloração de lábios, a pele, né, dos nossos lábios, da nossa boca, ela é cerca de três vezes mais fina do que a pele do restante do nosso corpo. E o que que isso interfere? Por ser essa pele mais fina, os vasos sanguíneos periféricos, eles estão mais próximos ali da extremidade da pele. Então, é isso que dá uma coloração diferente para os lábios. Por isso que eles ficam mais avermelhados, ficam mais escuros do que o restante da nossa pele. E, além disso, nós temos também aqueles terminais nervosos ligados, que estão ligados aos nossos lábios. Eles fazem, como estão mais aparentes, eles fazem com que seja, a nossa pele seja mais sensível. Então, mais propícia à desidratação, mais propícia a ressecamento, né? E há mudanças de temperatura. Por isso que, quando faz frio, a nossa pele resseca, porque tem uma alta desidratação, né? E, como os nossos lábios não possuem folículo piloso, né? Não tem formação da secreção sebácea, o filme lipídico ali, protetor, é necessário que a gente proteja os nossos lábios com produtos. Por isso que foi desenvolvido os cosméticos para os lábios, ok? Bom, e como que nós encontramos os batons, né? Para comprar aí no mercado? Gente, se estiver atrapalhando o som de fundo, vocês me perdoem, tá? Que tem uma oficina aqui na frente e não tem mesmo como controlar isso. Mas, voltando aqui, como que nós encontramos batons para comprar aí no mercado? Tem os batons sólidos, que são aqueles que a gente coloca, né? Num estojo, que rosqueia para ele ir subindo, que é o que nós chamamos de batom em bala, tá? Temos os líquidos, que são os gossos. Temos também balmes labiais. Temos a famosa manteiga de cacau, também encontrada aí no mercado. Que a manteiga de cacau, os balmes, eles não colorem, né? Então, a gente vai ver ali, a gente vai ver na hora que a gente for entrar nas formulações, que tem uma diferença do tipo de coloração que é aplicado. Por que será que eles não transferem, né? Essa coloração? Porque, por muitas vezes, os balmes, por exemplo, eles têm coloração, geralmente meio avermelhada, mas isso não transfere tanto para a nossa boca, né? Como um batom, por exemplo. E tem alguns aspectos que, quando a gente vai formular, a gente precisa levar em conta. Que é o que interfere na percepção que o consumidor final vai ter do nosso produto. O que são esses critérios? A estabilidade térmica do produto. Então, ele tem, é até feito os testes depois de estabilidade, ele tem que ser estava, pelo menos, ali até 50 graus Celsius, tá? A ruptura dele também, ele não pode ser tão rígido, mas também não pode quebrar fácil. Então, você tem que ajustar ali a quantidade de espessantes e emolientes para que tenha uma boa ruptura, para que ele nem quebre tão fácil, mas também não seja muito rígido, porque senão vai interferir ali no momento da transferência de cor, tá? Ele tem que ser homogêneo, você não pode ter um batom que tem mais coloração em cima do que embaixo, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica que vocês podem usar na hora de incorporar ali os pigmentos para que ele fique homogêneo, para que não forme grumos, para que não tenha pontinhos de pigmento também no decorrer da bala, tá? Outra coisa também muito importante é que o produto, ele não pode degradar fácil e ele não pode oxidar. Então, nós temos que usar ingredientes que evitem essa degradação ou essa oxidação para não criar aquele cheiro de ranço, né? Uma mudança de coloração também, principalmente um batom diferente de um creme, né? De um perfume, se ele muda a coloração, muda totalmente o produto mesmo, né? Então, você tem que manter, tem que colocar uma concentração de estabilizante, de antioxidante que faça com que o seu produto se mantenha na mesma tonalidade até o final do uso, tá? Porque muitas vezes o batom dura muito tempo, né? Então, você tem que manter, tem que assegurar para o consumidor que vai ser mantida aquela tonalidade até o fim do uso. Ele também precisa ter um formato adequado para passar nos lábios, né? E além disso, uma boa espalhabilidade. Tem que ser um produto fácil de passar, né? Vocês lembram quando surgiu aquela moda do batom giz? Não sei se vocês vão se recordar. É um batom que ele é extremamente seco, seco e rígido. Ele transfere, ele tem a transferência, mas ele é muito seco. Por algumas pessoas, eles ficaram muito famosos porque eles, por eles serem secos, eles duravam muito, né? Eles duram muito nos lábios. Quanto mais seco for o seu produto, mais ele vai durar nos lábios. Porque vai ser difícil de retirar aquela pasta, né? Que é formada com umidade dos nossos lábios, né? Da nossa boca. Então, eles acabam durando mais. Só que tem também contrapartida que ele é bem mais difícil de espalhar mesmo na boca. Ele não tem uma boa espalhabilidade justamente por esse excesso de agentes de consistência e pouco emoliente, tá? Então, era isso que acontecia com o batom giz. Ficou muito famoso aí. E, além disso, tem uma outra coisa também, que é muito importante, que o batom, como ele tá em contato com a nossa mucosa, ele precisa ter um sabor e um odor agradável, né? Se você, pode ser um batom ali que seja maravilhoso a formulação dele, o pigmento, tudo. Mas, se ele tiver um odor e, principalmente, um sabor desagradável, vai ser ruim pro consumidor e o seu produto não vai ter sucesso no mercado. Então, quando a gente vai escolher fragrância, a gente tem que se preocupar com isso, tem que fazer testes, tá? Pra não conferir um sabor desagradável pro consumidor, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai deixando aqui nos comentários pra mim, tá? Boa tarde pra vocês que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje nós estamos falando sobre formulação de batom. Nossos queridinhos de maquiagem, né? Então, o que a gente vai colocar na formulação de um batom? Nós vamos precisar de espessantes, emolientes, o que dá a pigmentação ou corante, que é o que vai trazer toda a coloração, né? Pra formulação. Boa tarde, Flávia! Tudo bem? Precisamos também de polímeros, que vai ajudar na emolniência e na fixação da cor. Fragrâncias, antioxidante, conservante, gente. Se a sua formulação não tiver nenhum sistema aquoso ou nenhum sistema que tem como se desenvolver micro-organismos, porque o micro-organismo precisa de água, né? Pra se desenvolver. Se não tiver, não seria necessário colocar, tá? Se você for olhar em algumas formulações de batom, algumas empresas colocam. Eu não sei se por conta de estar ali na parte labial, por sempre ter... Porque assim, a gente passa, né? E acaba transmitindo também um pouco pro produto. E isso, de alguma forma, contaminar o produto. E depois ficar sugerido que o produto já tava... Que o produto se contaminou, sabe? Então, pode ser por isso que algumas empresas usam também. Mas não são todas, tá? E também, algumas vezes, são incorporados ativos. Que precisam de um pouquinho de água ali pra solubilizar e ser incorporado. Então, pode ser também que usem os conservantes por conta disso. Mas, teoricamente, como nos balmes labiais, como na manteiga de cacau, não é necessário usar nenhum tipo de conservante. Somente o antioxidante, tá? Que eu vou passar pra vocês algumas opções aqui, tá? Vamos começar falando dos espessantes. Os espessantes, você vai usar ali mais ou menos pra um batom em bala. Que é aquele que vai no estojo, que tem a rolagem pra subir. Você vai usar mais ou menos ali uns 40% de espessante. O que que o espessante vai fazer? Ele vai dar toda a dureza, firmeza pro produto. E ele vai evitar que o produto escorra, por exemplo. Então, mesmo em um gloss, né? Que ele é mais líquido. Você precisa de um pouco de espessante. Pelo menos não 40% igual a bala. Mas você precisa colocar uma concentração. Que o seu produto não escorra, né? Que ele não fique totalmente líquido, tá? E o que são? Quais vão ser esses espessantes que vocês podem usar? Vocês podem usar a cera de carnaúba. Cera de candelila. A cera de ozoquerita. E um que é muito usado pela indústria também, é a cera de abelha. A cera de abelha, você não vai poder usar pra um cosmético, se você estiver fazendo um cosmético vegano. Mas natural, você pode utilizar uma cera de abelha natural, tá? A cera de abelha, dentre essas ceras, eu, pra mim, na minha opinião, eu considero ela uma das melhores pra usar em batom. Como espessante, tá? Como nas emulsões, assim, eu já gosto de usar mais as outras. Mas, pra batom, eu gosto muito da cera de abelha, tá? Então, no batom em bala, você vai usar em torno ali de 40% de espessante, tá? Os emolientes, o que eles vão trazer pra nossa formulação? Eles vão trazer a espalhabilidade do produto. É eles que vão fazer com que o produto transfira mesmo pros lábios, né? Se você tem um produto muito rígido, se você não adiciona emoliente, você vai ter um produto super rígido e ele não vai transferir. Ou então, ele vai transferir com muita dificuldade, como tinha naqueles batões que eu falei pra vocês, os batom giz, né? Então, ele vai transferir com muita dificuldade ou ele não vai transferir. E, pra esses emolientes, o que nós podemos utilizar na formulação? Podemos usar óleos vegetais, óleos minerais, óleos minerais pra quem não estiver fazendo produto natural, quem estiver trabalhando com cosmético natural, não use óleo mineral, tá? Podemos usar a lanolina anidra, tá? Tem a lanolina de origem animal e tem a de origem vegetal também, porque a anidra, ela não vai ter água na composição, tá? Então, isso não vai interferir ali no sistema de conservação, porque ela é anidra. Tá bom? Tem o poliisobuteno também, que é muito utilizado como emoliente nas formulações de batom. A lanolina anidra, vocês podem ver nas formulações que ela é muito usada, porque ela, além dela dar essa espalhabilidade e esse brilho, né, que a bala precisa pra ela não ficar fosca, né, pra ficar mais bonita, um produto mais bonito, ela também ajuda na... que o produto não quebre tão fácil, sabe? Ela é como se agisse, assim, como um aglomerante dos ingredientes. Ela faz com que aqueles ingredientes se misturem melhor. Por isso que você vê tanto em formulações de batom o uso da lanolina, tá? Passando... Ah, e os... então, voltando, né, o uso de espessante 40% e os emolientes, na formulação de batom em bala, você pode usar em torno de 35%. Se você estiver fazendo um gloss, um batom mais fluido, você vai aumentar a sua taxa de emoliente e abaixar a de espessante. E aí, nesses espessantes, nesses batons em gloss, você pode também usar mais polímeros, tá? Num batom em bala, você vai usar os polímeros que são silicones, ésteres, em torno de 2%. Num gloss, você vai usar uma quantidade maior, tá? O que esses polímeros vão fazer na formulação? Além da emoliência do produto, além dele ajudar nos emolientes ali, ele vai também fazer com que o seu produto fixe mais a cor. Então, nós podemos até falar que são polímeros fixadores, por exemplo, porque eles ajudam, além da emoliência, eles ajudam na fixação da cor do batom também. Passando para as fragrâncias, nós já vimos espessantes 40%, emolientes 35% e polímeros 2%. Isso num batom em bala. Em gloss, você vai modificando ali para deixar ele mais fluido. Passando para a fragrância, o que a fragrância vai fazer na formulação do batom? Ela vai mascarar aquele odor que vem da cera, que vem do óleo. Ela vai conferir um odor mais agradável do seu produto. E isso vai fazer com que ele seja mais receptivo ao cliente, né? Ao consumidor. Um batom com cheiro desagradável não é muito legal, né? Então, só aquele cheiro ali. Até a manteiga de cacau em si, que não tem coloração, eles adicionam uma fragrância ali de cacau ou de chocolate, né? Para deixar o produto mais agradável. A fragrância vai depender muito a concentração que vocês vão usar. Vocês podem usar até aí 1% de fragrância na formulação de vocês. Só que o que eu quero frisar aqui para vocês, é para vocês tomarem cuidado se a fragrância é permitida para usar em cosméticos que entrem em contato com a mucosa, né? E além disso, ela não pode ter um sabor muito desagradável também. Porque por mais que você pode, nós vamos ver depois, que você pode colocar alguns tipos de adoçante no seu produto para conferir um sabor melhor, né? Porque nós mulheres consumimos vários quilos durante a nossa vida de batom, né? Então, aquilo vai entrar em contato com a nossa boca e a gente vai sentir o gosto. Então, você tem que prestar atenção também no sabor que aquela fragrância tem. Talvez diminuir, se ela tiver um sabor ruim, talvez diminuir a quantidade para não ficar tão perceptível para o consumidor. E aí você pode usar para ajustar essa questão do sabor também, adoçantes, né? Adoçantes que vão ali ajudar você a ter um produto mais agradável, tá bom? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aqui nos comentários para mim, tá? Então, fragrância até ali 1% na sua formulação. Depois, nós temos o que usar o quê? Um ingrediente muito importante, que eu sempre falo dele aqui para vocês, que são os antioxidantes. Aqui, nesse caso, nós temos praticamente toda a nossa fórmula em carga oleosa. Então, você precisa usar ali uma concentração de antioxidante que segure, né? Que não deixe aquele produto se rancificar. Porque se ele se oxidar, ele vai ficar com cheiro de ranço, aquele aspecto de ranço desagradável. Ele pode alterar a cor dele também. O sabor dele vai ser alterado também. Então, usa ali uma margem que seja segura de antioxidante. Nós podemos usar a vitamina E como antioxidante. Podemos usar o que mais? O BHT, tinogar de TT. Então, a gente tem esses ingredientes de antioxidantes que são permitidos para uso, tá? Muitos podem usar aí a vitamina E, que além de ter aquele apelo de antioxidante, né? Você ainda vai conseguir um apelo de marketing, né? Com a vitamina E, por ser uma vitamina super benéfica para a gente. Ok? Agora, vamos passar para os pigmentos. Os pigmentos, gente, diria assim que é uma das partes mais importantes, né? Do batom. Você pode usar tanto um pigmento como um corante. Qual que vai ser a diferença básica dos dois? Um corante, ele não vai transmitir cor para os lábios. Então, você pode usar ele num balme, por exemplo, ou num gloss que você queira que o efeito dele seja somente de brilho, para você não deixar aquele gloss totalmente incolor. Só que também não colorir a pele como o batom faz. O batom é usado pigmento. Então, o pigmento, ele é disperso, né? Na formulação. Então, você pode usar tanto o pigmento orgânico como o pigmento inorgânico. Mas o que você vai ter que se atentar é se aquele pigmento, ele está listado na... Você está ali na lista de permitidos pela Anvisa para produtos que entram em contato com a mucosa, tá? Então, esses pigmentos são específicos para batom. Se você entrar ali em contato com os fornecedores de pigmentos para batom, eles já vão ser específicos, né? Para batom. Então, você não vai ter esse tipo de problema, tá? E você vai encontrar eles... Pode ser em pó ou você pode encontrar eles em pasta. Se você comprar ele em pasta já, é bem mais fácil. Porque você só vai fazer a sua formulação e incorporar a pasta no conjunto com os outros ingredientes. Se você comprar ele que não esteja já em pasta, o que você vai fazer? Você vai pegar uma... Vai separar uma quantidade dos óleos ali que você está utilizando na formulação. Não vai colocar óleos a mais, né? Fechou a formulação, fechou a quantidade de óleos, você retira uma parte e dispersa os pigmentos, tá? Depois que você dispersar os pigmentos, aí que você vai incorporar essa pasta que você vai formar na sua formulação, junto com os outros ingredientes, tá? E... Como que você vai fazer isso? Na hora ali da sua fabricação, você vai pegar todos os ingredientes da sua formulação e vai colocar eles pra fundir, todos juntos, menos os pigmentos, certo? Aí você vai colocar ele pra fundir até chegar naquela temperatura que já está todo homogêneo ali. Cuidado com a agitação. Se você agitar muito rápido, agitar muito forte, você pode incorporar ar. E aí, isso vai interferir na qualidade do seu produto, na duração do produto também. Ele pode ficar meio poroso, né? Então, toma cuidado pra você não incorporar ar na sua formação quando você estiver agitando. Depois que tiver já homogêneo todos aqueles ingredientes, você vai pegar essa pasta, que ou você já comprou a pasta pronta ou você solubilizou em uma parte dos óleos e vai adicionar na onde você está fazendo, onde você está fundindo todos os outros ingredientes e misturar até que ele fique de forma homogênea, tá? Depois que você fizer toda essa homogêneação, aí você vai adicionar, vai tirar do aquecimento tudo, né? Vai adicionar a sua fragrância, vai adicionar a sua vitamina E, se você estiver usando vitamina E e colocar na forma de bala, né? Que geralmente são umas formas de ferro. Qualquer coisa, depois vocês voltem ali na publicação que eu fiz da live, que aquela foto, eu tirei uma foto da própria forma, né? De ferro. Aí você vai colocar o seu produto ali dentro das forminhas pra ela resfriar. O que acontece? O que pode ter de problema nessa transferência e nessa formulação ali no manuseio? A incorporação de ar, como eu falei pra vocês, que vai ficar bolhas dentro do batom. E também, se você transferir pra que ele já esteja gelado, por exemplo, pode ter um resfriamento muito rápido e ele ficar com alguns rastros, sabe? Uns rastros esbrantissados, uns rastros do resfriamento propriamente dito. Ou você pode lubrificar um pouquinho a sua forma, ou você pode deixar ela aquecendo um pouquinho, até ali uns 35 graus, mais ou menos, só pra não ter esse choque térmico, né? No seu produto. Então, você pode estar usando também esse esquema aí de aquecer um pouquinho a forma antes, só pra evitar mesmo que tenha esse tipo de produto, que depois, a hora que você for tirar a bala ali da forma, você vai ver que ele tá com alguns rastros brancos, né? E pro resfriamento, depois no final, o resfriamento final, você pode até colocar ele numa temperatura um pouco mais baixa do que a temperatura ambiente, esperar que ele endureça pra depois você desenformar, tá? Deixa eu ver o que eu esqueci aqui, eu esqueci de alguma coisa de falar pra vocês. Ah, uma coisa importante. Em função, assim, do pigmento, do tipo de pigmento, ou da concentração que você estiver utilizando pra fazer o seu batom, pode ser que você tenha que ajustar a formulação final, depois que você adiciona. Por quê? Aí você vai fazendo protótipos, né? Até você acertar uma concentração que fique ideal. Porque, por exemplo, num produto de alta cobertura, você vai usar muito pigmento, você vai usar uma concentração maior de pigmento, certo? Então, você vai ter que modificar o quê? A quantidade de óleos que você tá utilizando ali pra compensar esse efeito que a pasta traz pro produto. Então, pode ser que você tenha que fazer alguns protótipos pra ir ajustando depois essa quantidade de emoliente do seu produto. E uma outra coisa também é que você pode estar utilizando aí pra modificar a cor do seu batom, pra deixar ele num efeito que você considera mais agradável, né? Num tom que você quer deixar o produto, é usar talco, amido ou caolin. Se você for na composição ali de batom que você tem aí mesmo na sua casa, você vai ver que alguns, principalmente tons mais terrosos, eles usam essa composição de talco, de amido ou principalmente de caolin. Porque apesar deles não colorirem em si os lábios, né? Eles modificam a tonalidade do batom. Então, vocês podem estar utilizando eles pra dar esse tom diferente também. Nós temos alguns agentes que nós chamamos de agentes nacarantes. O que esses agentes vão fazer? Eles vão exatamente modificar a cor. Então, outro ingrediente nacarante que é muito usado são as micas, né? Que eles dão... Tipo esse efeito que eu tô no batom aqui, que é mais cintilante, as micas vão dar esse efeito. Geralmente, elas já são recobertas com óxido de titânio. Então, se você comprar pasta cintilante, já pasta pronta, ela já vai vir ali prontinha pra você adicionar no seu produto. Eu recomendo o quê? Que vocês comprem a pasta pronta, que fica bem mais fácil, principalmente pros primeiros produtos que vocês forem fazer. Se vocês depois forem querer desenvolver ali umas outras tonalidades, cores diferentes pros produtos, vocês podem comprar pigmento em pó, misturar, né? Fazer mistura de pigmentos e abusar aí desses agentes nacarantes também, que eles dão uma tonalidade diferente pro batom, né? Pro produto. Então, eu vou passar aqui pra vocês a formulação, né? As concentrações certinhas. Vocês têm alguma dúvida em relação aos ingredientes que eu falei, em relação aos componentes, à composição, ao modo de preparo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá? É muito importante que vocês se atentem, né? Há aqueles critérios que eu falei lá no comecinho pra vocês, de estabilidade do produto, se o produto tá totalmente homogêneo, né? Faz alguns e testa mesmo, faz o teste de ruptura dele, se ele tá rompendo numa aplicação de força boa, né? Que ele não tá nem tão rígido e nem tão mole também. Se ele vai ficar com um formato agradável, né? Um formato adequado pra ser passado nos lábios. Inclusive, eu vi, tava vendo alguns estudos esses dias, e eu vi um estudo muito interessante, eu vou ver até o seu encontro de novo pra postar aqui no Instagram pra vocês, que até o formato, o estudo, ele mostra, assim, que o formato que o batom fica, conforme você vai usando ele, diz muito sobre a sua personalidade. Eu achei muito interessante, eu vou procurar ele de novo pra postar aqui pra vocês, que eu achei muito interessante esse estudo. Ele mostra vários formatos, se fica com formato arredondado, se fica feito tipo um chapéuzinho, isso mostra o seu tipo de personalidade. É muito legal isso pra quê? Pra vocês mostrarem pras clientes de vocês, né? Que quando você vai fazer ali o marketing do seu produto, do seu batom, você não só mostra o batom, né? Mostre outras coisas também, agregue outros tipos de valores, mostra essa questão da personalidade em relação ao formato do batom, e em relação à cor do batom também, diz muito da personalidade da cliente, da pessoa. Então, é legal vocês usarem isso a favor de vocês, né? Na hora de fazer o marketing de vocês. Porque quando ela for lembrar, ah, quero comprar um batom, ela vai lembrar daquilo que fez diferença na cabeça dela, né? Então, sejam lembráveis, né? Dos seus consumidores. Então, eu vou passar aqui a formulação pra vocês, inteirinha. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a ingredientes, pode deixar aqui pra mim, tá? Que eu respondo vocês. Então, vamos lá. 40% de espessante, isso pra um batom em bala, tá, gente? Aí vocês vão modificando se for fazer um gloss, por exemplo. 40% de espessante, 35% de emolientes, 20% de pigmento ou corante. Essa relação de pigmento e corante, como eu falei pra vocês, o corante não transfere, cor, pigmento transfere. E o corante também, ele é muito, essa pigmentação é muito relativa, né? Depende de quanto você quer de cobertura do seu batom. Quanto mais pigmento você colocar, mais de alta cobertura ele vai ser, certo? Então, em torno ali de 20% de pigmento. 2% de polímeros, que são os ésteres, os silicones. Gente, ésteres e silicone, eles dão aspecto muito agradável, né? Seja pra uma emulsão, um creme, ou seja pro batom também, porque eles não são oleosos. Então, ele dá um aspecto muito agradável pra formulação de vocês. Então, usar ali uns 2% desses polímeros. Até 1% de fragrância. E os outros 2%, que tá faltando ainda a formulação, vocês podem usar antioxidante, o conservante se for necessário, como eu falei pra vocês, caso seja necessário, você usa. O conservante também, na concentração recomendada do conservante. Você pode colocar o que também? Um filtro solar, né? O seu batom pode ter proteção solar também. Tem muito batom no mercado que serve como protetor solar de lábios, ok? E você também, dentro desses 2%, você vai colocar o adoçante pra conferir um sabor mais agradável na sua formulação, no seu batom, pra ser mais agradável pro seu consumidor. Tá? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou pode me chamar no direct também. Quanto a fornecedores, né, de ingredientes, fora os pigmentos, eu acredito que os outros ingredientes vocês não vão ter problema em encontrar. Os pigmentos, eu até tenho contato de dois fornecedores de pigmentos. Deixa eu beber uma água aqui, gente, que... Eu tô rouquíssima, minha garganta tá super inflamada. Mas eu até tenho contato de dois fornecedores, só que eles precisam de CNPJ. Eu tô procurando algum fornecedor que não precise de CNPJ, mas não encontrei nenhum pra passar pra vocês. Caso vocês encontrem algum, manda pra mim, que daí eu disponibilizo pras outras meninas também, né? De fornecedores que não precisam de CNPJ pra vocês irem testando, né? Que muitas vezes eu vejo que algumas pessoas gostam de testar algumas coisas antes de lançar a marca. Então, caso vocês ainda não tenham CNPJ e conheçam, né, algum fornecedor aí de pigmentos, vocês mandem pra mim pra eu disponibilizar pras outras meninas também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje de batom. Eu adoro falar de maquiagem, apesar que não é minha especialidade, né? Maquiagem eu sou mais ali pro lado de emoções. Mas eu gosto muito de falar isso muito sobre maquiagem também. Qualquer dúvida que vocês tiver pode deixar ali no direct pra mim ou então em alguma caixinha de perguntas, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Um beijo pra vocês. Nessa quinta-feira nós temos o aulão de cosmetologia, mas eu não sei se eu vou fazer no YouTube como eu tô acostumada a fazer. Talvez eu faça em uma live também aqui pra vocês, mas eu vou avisando vocês aqui também que eu tô pensando já em aumentar a quantidade de lives aqui por semana, né? Então, um beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct, tá bom? Tchau! 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 Tchau!